E essa violência toda, pessoal, deixa realmente todo mundo bastante preocupado, viu? Mas dá pra imaginar aí viver numa cidade em que a criminalidade praticamente não existe? Pode parecer difícil, viu? Mas a nossa equipe encontrou esse lugar e pode acreditar. A tranquilidade tem endereço e fica aqui na nossa região. Nós estamos em Aracatuba, a 500 quilômetros da capital. Quem vive no interior sempre acha que problemas como a criminalidade estão bem longe daqui. Mas não é bem assim. As imagens de circuito interno mostram a ação de bandidos durante o assalto a uma lanchonete. Eles estão armados. Um deles aponta a arma para comerciante a todo momento. Nossa equipe conversou com a mulher que aparece nas imagens e prefere não mostrar o rosto por segurança. O assalto foi no final do ano passado, mas desde então o medo faz parte da rotina da família. Horrível. Já pensamos até em mudar daqui. Fechar, coloquei a lanchonete à venda. De início a gente... Porque você fica com medo. Você fica no meio de tudo, de tudo, de tudo. Cheguei a pedir para o meu esposo para a gente ir embora da cidade. Em Aracatuba, a insegurança é traduzida em números. 2016 terminou com quase 600 assaltos. São cerca de 50 roubos por mês. Aqui nós temos muito tráfico de drogas, onde o combate ao tráfico está sendo feito dia e outurnamente. Aumentou-se muito também os flagrões de tráfico de drogas. E as pessoas roubam para poder conseguir dinheiro para comprar droga. Diariamente, a notícia das ocorrências se espalham rapidamente pelos jornais e também pela internet. Fica difícil não sentir medo de um dia fazer parte das estatísticas do crime. Preocupa, claro, né? A gente ouve acontecer com outras pessoas, a gente também põe a barba de molho, né? Livrou São Paulo, veio tudo para o interior, né? As vanidades, complicou o projeto do interior. Você sair à noite, semáforo, separar à tarde da noite, às vezes, se necessário, realmente complicado. Com essa sensação de insegurança que a maioria da população tem, fica difícil imaginar viver numa cidade onde esse tipo de crime nunca acontece. Mas pode acreditar, esse lugar existe sim e não fica muito longe daqui não. A tranquilidade tem endereço e está debaixo do mesmo céu do noroeste paulista. Eu estou falando de São João de Iracema, que fica a 100 quilômetros de Arassatuba. Aqui, o último morador que procurou a delegacia para dizer que foi assaltado, fez isso sabe quando? 11 anos atrás. Claro que não estamos comparando o tamanho das duas cidades. São João de Iracema tem menos de 2 mil habitantes. Mas, por causa do sossego, encontramos até quem trocou Arassatuba pela cidadezinha. Não podia ter liberdade para os meus filhos. Não dá para sair de casa e deixar o portão só encostado ou uma janela aberta. Aqui, a gente tem toda essa tranquilidade de poder deixar as crianças livres. Em São João de Iracema, tem até casa sem muro. E os comerciantes trabalham tranquilos. A loja da Márcia, que foi construída há mais de 10 anos, nunca foi assaltada. Aqui é todo mundo conhecido. Nós somos praticamente uma família, porque todo mundo conhece todo mundo. Então, quando chega alguém estranho, a gente já sabe que não é morador de São João. Além de ser uma grande família, é como se aqui houvesse 1.800 vigilantes 24 horas por dia. Isso é um trabalho também que é incentivado através da polícia, né? Essa vigilância solidária, né? Cada vizinho e cada munícipe tem a sua parcela de responsabilidade de cuidar dos seus próprios pertences, da sua residência, do seu veículo, e também de cuidar dos seus vizinhos, dos seus parentes. Isso facilita e aproxima da polícia, né? Dá para afirmar, então, que ainda encontramos paz sob o céu do interior paulista. É um lugar calmo, um lugar bom para se viver. Os aposentados da cidade grande estão... Eles aposentam, mudam para cá, e o pessoal vive tranquilo. Os aposentam, mudam para cá, e o pessoal vive com o céu do interior paulista. Os aposentam, mudam para cá, e o pessoal vive com o céu do interior paulista. Os aposentam, mudam para cá, e o pessoal vive com o céu do interior paulista.